Show time aqui em Oakland! Ele chamou o Clay Thompson pra dançar, olha como ele foi, ó. Se liga, essa jogada é muito rápida, né velho? Olha como ele saiu da marcação! A CIDADE NO BRASIL 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 Bastante hostil durante o jogo Então vamos lá? Vamos lá É isso aí, finais da NBA Fora de casa Boston Celtics enfrentando o Golden State Warriors Aí em Oakland Fazendo ali essa camisa, cara É uma das minhas preferidas Se não a mais preferida por mim Do Boston, mano É uma camisa aí muito linda Vamos lá enfrentando então o time do Kevin Durant Tá aí ele, com 24 pontos E o Gordon Hayward que não tá, como vocês sabem, né Eu já cansei de falar disso, não quero falar muito disso Porque cada vez que eu falo eu fico mais triste, cara Vamos lá, a TK sempre segurando o Gordon Hayward A bola vai subir pra mais um jogão E vamos Pedindo calma ali já pra começar os trabalhos Os caras já botaram a bola de três Pedindo trabalho aqui, ó Trabalhando com o Irving, devolveu Olha, mano Olha esse kit do Celtics, velho Olha o Irving já Começa quente Começou nos trabalhos Demo de Green Opa, pirulito roubado Vocês tão vendo que o O Morris tá titular hoje de novo, né Foi uma das coisas Olha o Irving, começou quente Foi uma das coisas aí que O Brad Stevens fez no último jogo E deu muito certo E ele mantém a mudança pro jogo 3 Demo de Green Fez o fake Marcação, Klay Thompson Lockdown Defense Curry, já tá quente Curry Passando pelo Irving Curry Passou fácil Aí passou muito fácil Segura Segura Vem, 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 vem Bora Picado lá Com o Irving Chamando a presença do Hawford Bate na massa Irving Chamou no drible Irving Começou muito quente também Menina, hein 13 a 8 2 pontos já pro menino Kane 1 rebote 2 assistências Chamou no pick and roll No giro Trabalhou o Irving Fake Segura agora Solta Isso Nossa senhora Não, não, não Vem, vem Irving Olha o Irving Bem marcado Rebote Boa, Rofas Vem Para 3 Rebote Morris Ai Morris Errou 2 seguidos, velho Não acredito nisso, não 15 a 11 Hum, Clay Thompson Fui um pouco atrasado É Atrasado 18 a 11 Os caras já abriram 7 de vantagem No primeiro quarto Chamar a jogada Do treinador O Bryce Stevens Vambora Fake Soltou Gordon Hayward Bola para 3 pontos Meu garoto Se a gente quiser permanecer Nesse jogo Vai ter que ser uma batalha De 3 pontos, velho Não vai ter jeito não Vou ter que arriscar Bolas de 3 pontos aí Vambora Parede, parede Baixa na massa Boa Para 3 Estava dizendo Que vai ter que ser Uma batalha De 3 pontos, velho Dayton Enquadra Vai ter que ser Não vai ter jeito não Vambora Puxei Vamos para 3 Olha aí Vai ter que ser A batalha de 3 pontos 27 a 24 Acertei aqui As bolas de 3 Providenciais Para trazer a gente De volta para o jogo Quase chegou a 10 A vontade dos caras Olha o Taylor Olha o Taylor Lá em cima Meu garoto Olha aí Nas finais da NBA Olha que passe Olha que passe Que leitura de jogo Se liga Chamou ali na canhota Tem aquela levantada Básica para ele Limpa para ele Vai acabar o primeiro quarto 27 a 26 Jogo equilibrado Depois de uma corrida Aqui em bolas de 3 pontos Marcação Boa Final do primeiro quarto Então Aqui em Oakland Jogo equilibrado Como eu falei Se a gente quiser Competir com esses caras Vamos ter que Arremessar Bolas de 3 pontos Não tem jeito Vamos ter que arriscar Bolas de 3 pontos Aqui Mesmo marcado Trabalhando Na jogada Do Brad Stevens Vai ter que ser assim Chumbo trocado Com os caras Os caras não erram Na linha de 3 pontos Voltei no meio Do segundo quarto Olha aí Erbote Boa Hoffman Uma vantagem boa Aqui Passei Vai Morris Atividade Morris Fica ligado Morris Bola nele Marcação do Dreamer de Green Deu uma dormida ali Deixou Morris sozinho Olha o Curry Tô falando Tô falando Chumbo trocado Com os caras Vamos Chama a jogada Vem Vou lá pra marca Calma Calma Segura Segura Hayward Abre lá no Hoffman Olha o Hoffman Boa Isso Pra 3 Finalzinho aqui no segundo quarto Que eu joguei muito pouco Joguei bem pouco Aqui no segundo quarto Rebote Boa Hoffman 59 a 52 Vantagem aí Pro time do Celtics Vantagem boa em Oak Eles tão jogando bem Então como eu falei A chave do sucesso É a gente conseguir trocar Bola de 3 com eles Sempre que eles conseguirem Encaixar uma bola de 3 Lá Na nossa defesa Certo? Ty Irving com esse manto Com essa camisa linda Velho Vamos então Para o terceiro quarto Das finais Da NBA No terceiro jogo Da série que tá empatada Em 1 a 1 Certo? Volto já Vambora Vambora 59 a 54 Início do terceiro quarto Turvin A parede Bate na massa Curry Vambora Soltou Soltou Isso 5 pontinhos de vantagem Irving 15 pontos Já pro menino Kane Tentando trabalhar Aqui nas jogadas Individuais E principalmente Coletivas do time Trabalhando aqui A playbook Vambora Hayward Que bola no Hayward Que bola no Hayward Acredito Que pra ter mais sucesso Aqui Contra a CPU Quando a CPU Tá jogando muito bem São jogadas coletivas Você tem que deixar O seu time jogar Tem que confiar No seu time E tem que conhecer O seu time Né cara Olha Saindo aqui Do drible Saindo aqui Do drible Que bola linda Mas pra você jogar De acordo com a playbook Do seu time Não é só seguir As jogadas da quadra Não Você tem que saber Olha O que é melhor Você tem que saber No que seus jogadores São bons Pra deixar eles Na medida Pra marcar Vem 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 Jogada do treinador Olha a jogada Do Brad Stevens Olha a jogada Do Brad Stevens Pra 3 Isso é uma coisa É uma coisa Que eu vim falando Já Alguns 2Ks Pra você conhecer O seu time Dar uma olhada No roster Vocês são bons De longe De média distância Dentro do garrafo Olha a bola De 3 pontos Olha que bola linda De 3 pontos Meu garoto Boa E se você não conhece O seu time Você não sabe Do que eles são capazes Você acaba Perdendo a cabeça Pera aí Pera aí Pera aí Vou devolver Vou devolver Essa bola Puxei Vamos pra 3 Pra 3 Eu tava dizendo Que você precisa conhecer Se não você acaba Perdendo a cabeça Você toca pra caras Que não são bons De 3 Os caras erram E aí você perde a cabeça E aí atrapalha O seu jogo Você toca lá dentro Pro seu pivô Que não é bom Fazendo low post Aquela jogada de costas Pra cesta E aí o cara Erra E aí você acaba Perdendo a cabeça De novo E aí ferra o seu jogo Enfim Você tem que conhecer O seu time Essa é a dica Vambora Concentrar Concentrar 89 Boa Boa Excelente passe aí No meio Excelente passe aí No meio Olha Peguei Não peguei Praticamente fui posterizado Pelo Jordan Bell Vai ter volta Vai ter volta Jordan Bell Vem comigo Vem mais É porque meu jogador Não é muito bom De blocos Apesar dele ser Muito mais defensivo O bloco Ele não é muito alto O bloco dele Vem comigo Isso garoto Vem 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 Deixa o Jordan Bell Lá dentro Deixa o Jordan Bell Vem vem Falei que ia ter volta O mundo Meu amigo Ele gira Esses são os playoffs Da NBA E o Godala Trabalhou Duran Marcado Bell Boa Rebote é meu aqui Vambora Vambora Três pontinhas de vantagem Smart Vem trabalhar Vem trabalhar Vem 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 Smash Bela bola Booker Boa bola Mais dois pontos Finalzinho aqui do terceiro quarto Jogo equilibrado Tá por um ponto Bola lá Ah o cara sozinho ali Marcação E Godala Bola pra três pontos Aí complica Aí complica Cheguei Cheguei Calma Ah como que eu não roubei essa bola Calma Clay Thompson Não Clay Thompson Ah pra onde Clay Thompson Não Bloqueado aqui não Vambora Ah dava pra chegar um pouco mais perto Velho 86-82 Final do terceiro quarto O Golden State veio naquele pique Né cara Terceiro quarto Monstruoso Sempre que eles conseguem fazer Mas o time conseguiu ficar no jogo Conseguiu ficar no jogo Digamos um jogo bastante físico Aí no terceiro quarto Vamos agora pro último quarto Do terceiro jogo Pode deixar os caras abrirem em vantagem O time titular precisa voltar Olha aí Booker errando Booker errando O time titular precisa voltar Brad Stevens O time titular precisa voltar Brad Stevens Os caras abriram 10 Abriram 10 Olha o Curry Sozinho Rebote Boa Acelera Isso Godala Vambora 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 Puxei Vou pra 3 Galala pra 3 pontos Galala pra 3 pontos Corre pra marcar Olha isso cara O cara tentou no meio da rua Ah Não acredito que eu não peguei esse rebote Mano Tu viu de onde o Curry tentou Que maluco abusado Calma Calma Não 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 Fiquei 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 Aí complicou Metade do último quarto 101-88 O jogo vai saindo das nossas mãos Hawford O time titular demorou a voltar Boa Hawford Demorou a voltar Essa que é verdade 104-90 14 pontos de vantagem Para o Golden State Estou muito bem na linha de 3 pontos 66% Boa Hawford Vai Irving Boa garoto Vambora Olha o Curry Estou tentando marcar o Curry agora Tirar ele um pouco da marcação Sai Sai Irving Ele não sai Velho Olha o Duran Meu Deus do céu Cara 101-97 Faltando 3 minutos É rapaziada Acho que não está conseguindo tirar essa vantagem aqui Fique Não Não Olha que passe Lindo passe Lindo passe lá dentro Belo passe Para o Morris Tinha que encaixar duas bolas de 3 aqui Para a gente voltar para o jogo Duas bolinhas de 3 Para a gente voltar para o jogo Calma Vai Vai Hawford 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 Ainda 1 Ah não Não deu falta Como assim Foi falta isso aí 1 minuto 11 pontos ainda de vantagem Olha que bola Que drible maravilhoso Chorou e caiu Que linda jogada Linda jogada A menina K É rapaziada Olha aí Olha aí Hawford Não Hawford Estava sozinho Para que tu foi tocar essa bola ali Duran Se cai uma bola de 3 agora Meu Deus do céu No meio da rua É rapaziada Eu tenho que Eu não posso deixar isso subir na cabeça Derrota 118 a 106 Derrota em Oakland Derrota para o Golden State Pois é mano Hawford Bagulho doido Final da NBA Complicado E dificílimo Vamos dar uma olhada aqui Pois é galera Agora vamos para o quarto jogo aqui em Oakland Eu vou jogar Logo depois desse aqui Porque eu sinto que o time jogou bem Só que a gente não conseguiu manter A batalha de 3 pontos Como eu já havia previsto Lá no começo do vídeo Que era a chave para a vitória Hoje a gente não conseguiu Mas eu vou continuar aqui gravando Espero que vocês tenham gostado Se você gostou como sempre Não esqueça de fazer aquela avaliação maneira aí O terceiro jogo da série 2x1 agora Para o Golden State A gente não pode perder Se a gente perder o próximo jogo Aí ferrou né Aí os caras vão ficar por 1 E aí vocês sabem como é que é a chave Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um jogo das finais da NBA Jogo no próximo Valeu E fui 36 pontos para o moleque 10, 17, 7 rebotes Que mancada 6 bolas de 3 Beijo Tchau 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 Tchau